Olá telespectadores do Ecologia em Ação, hoje vamos trazer para vocês dois filmes muito interessantes sobre a Baía da Babitonga, é um presente de educação ambiental, nós precisamos conhecer melhor a nossa Baía da Babitonga, e aí é o presente, vejam só que imagens bonitas. O manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, e tem sua localização na foz de rios. Característica de regiões tropicais e subtropicais, está sujeito ao regime das marés, dominado por espécies vegetais típicas, as quais se associam a outros componentes vegetais e animais. Vejamos no mapa em que locais se encontram os manguezais pelo mundo. No mundo existe cerca de 162 mil quilômetros quadrados de manguezais, sendo que destes, 25 mil quilômetros estão no Brasil, isso representa 12% dos manguezais do mundo inteiro. A sua vegetação é caracterizada basicamente por 3 espécies de mangue, tendo eles, por nome usual, mangue branco, vermelho e preto. Essas árvores são adaptadas e providas de raízes aéreas para a absorção de oxigênio do ambiente seco, e suas folhas contêm glândulas para eliminar o sal contido na água. A fauna dos manguezais representa significativa fonte de alimentos para as populações humanas. O estoque de peixes, moluscos e crustáceos apresentam expressiva biomassa, constituindo excelentes fontes de proteína animal de alto valor nutricional. Sua fauna diversa abriga vários animais, dentre eles aves, como a garça, o carcará e o guará vermelho. Mamíferos, como a ariranha, o sagui e o peixe boi marinho. Répteis, como a cobra e os crocodilianos. Invertebrados, como aranhas, como as ostras, como aranhas e caranguejos. Peixes, como o lambari e a sarjinha e diversos outros animais. Desempenha importante papel como exportador de matéria orgânica para o estuário, contribuindo para a produtividade primária da zona costeira. É no mangue que peixes, moluscos e crustáceos encontram as condições ideais para a reprodução, berçário, criadouro e abrigo para as várias espécies de fauna aquática e terrestres, de valor ecológico e econômico. A vegetação de mangue serve para fixar as terras, impedindo assim a erosão e ao mesmo tempo estabilizando a costa. As raízes do mangue funcionam como filtros de retenção dos sedimentos, constituindo importante banco genético para a recuperação de áreas degradadas e o solo é basicamente argila e matéria orgânica. Muitas atividades podem ser desenvolvidas no manguezal sem lhe causar prejuízo ou dano. Dentre essas atividades estão a pesca esportiva e de subsistência, o cultivo de ostras, o cultivo de plantas ornamentárias como orquídeas e bromélias, a criação de abelhas e o desenvolvimento de atividades turísticas recreativas. Infelizmente, esse ecossistema tem sido devastado há muitos e muitos anos. Só no Rio Grande do Norte, 1.200 hectares foram devastados e trocados por viveiros de ostras, de uma forma não sustentável. Música Mesmo com toda a devastação que já ocorreu e ocorre no manguezal, a natureza tenta sempre se regenerar. Um dia nossa espécie acabará, deixando um borrão na história deste planeta. E apenas um borrão. Música 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 O Mangue é o local de transição entre a terra e o mar, onde as águas doces dos rios se encontram com a água salgada do mar. Música Seu solo geralmente é o local de transição entre a terra e o mar. Seu solo geralmente é lúdoso, fazendo com que as árvores apresentem diversas adaptações, como as raízes aéreas. No mangue encontramos a maior diversidade de micro-organismos por metro quadrado do mundo, entre algas, ostras, peixes, crustáceos e diversas espécies de animais. Algumas espécies de árvores ali encontradas apresentam em suas folhas glândulas que servem para eliminar o sal presente na água, tornando perfeita sua relação com o ecossistema em que se encontra. É o berçário natural das espécies marinhas. Dentre elas estão 80% dos peixes comercializados, tornando assim muito importante a sua preservação. Encerrando assim esse primeiro bloco, vamos convidando vocês para participar do segundo vídeo, também sobre a Baía da Babitonga. Música Olá telespectadores, nesse segundo bloco nós estamos mostrando para vocês mais um vídeo sobre a Baía da Babitonga. É algo bonito, educativo e nós temos que conhecer melhor a nossa baía para preservá-la. Já foi calculado quantas famílias dependem dessa baía? Quantas ainda precisam dela para tirar seu sustento? Quantas mataram sua fome? A Babitonga resguada a sobrevivência de centenas de famílias de pescadores artesanais. É um grande berçário de peixes, caranguejos e mariscos, que sustentam um enorme potencial pesqueiro e a base da segurança alimentar da população costeira em toda a região sul do país. Outros setores da sociedade também possuem interesses na Bahia, como a maricultura, turismo e os portos. As propostas de modernização do porto público de São Francisco do Sul, por exemplo, não estão sendo levadas adiante pelo poder público. Pelo contrário, vemos uma relação promíscua entre alguns governantes e investidores com objetivos de privatizar as águas e benefícios que a Bahia oferece para poucos. Enquanto a sociedade tende a arcar com os prejuízos sociais e ambientais desta barganha. A princípio estão querendo instalar uma TGB aqui, Terminal Galera Babitonga, de granel, e aqui no lado de baixo, Nor-Sul, bobinas. Nós vamos ser retirados do local. Muitas pessoas estão aqui há anos e anos e anos já. Vão ser retirados, vão ser retirados como tirar um capim jogado no lixo, porque não tem como. Como é que vai não conviver com o porto aí? É barulho, é poeira, é óleo, é tudo quanto é coisa de ruim. Estão acontecendo com ele construir o maior silo do mundo. E o pescador vai viver do quê? A gente que já está aposentado, mas e os filhos? Os netos? O que é que eles vão sobreviver do quê? Se eu penso a maioria do pessoal vive em tudo da pesca. O que vai me afetar bastante nesse empreendimento do porto que está vindo é a minha área pesqueira. Bem no local do porto é o local onde hoje de manhã eu fui pegar camarão, então já vão me tirar essa parte. O outro forte que eu tenho na minha pescaria é a Miraguaia, e o local onde eu pesco é bem onde vai sair o canal de acesso ao porto. O pescador vai querer lançar uma rede ali e não vai ter mais como lançar. Se a marinha te ver, vai preso a tua embarcação, vai preso tudo, as tuas redes de pesca. O pescador vai se acabar. O pescador vive no camarão, vive no siri, vive no parati, vive no atanhota. Depende de tudo isso para sobreviver. E no momento que essas coisas vão se alastrando, vai tirando dele para o pescador. E o pescador, a nossa sobrevivência é isso. Se nós largarmos a nossa pesca e trabalharmos de pedreiro, não vamos morrer de fome, porque não sabemos se é tão tijolo. Nós pescadores não podemos encostar perto do porto. Tem a distância por causa do navio do porto. Nós vamos ser prejudicados, não vamos ficar com pedaço lá em cima. Abre outro lá em cima, nós vamos ser mais prejudicados ainda. Aquela região ali de navegação vai ficar muito difícil de pescar naquela área por causa do tráfico de barco, de barcaça. Ali vai ficar muito difícil. Para nós, empreendimento não tem nada de favorável. No nosso meio de opinião, no nosso meio de conhecimento, tudo isso que eles vão fazer vai dar um grande impacto na área de pesca, no meio ambiente. Tenho certeza disso aí. Se as dragagens e explosões ocorrerem conforme está sendo previsto, os pescadores correm o risco de testemunhar o maior desastre ecológico e social causado ao coração da Babitonga. A gente vê quando faz uma dragagem, quando estourava aquelas pedras lá na Baía de Babitonga, a quantidade de peixe que aparecia muito aqui no mar. Tinha pescador que muitas vezes deixava de não ir pescar para ir catar o peixe, porque o peixe sai tudo abobado, sabe? A explosão que dá no fundo do mar, explode o vidro do peixe. O peixe boy era garopo, era badé, era pescada, era pescadinha branca, é tudo quanto a raiva de peixe. Tudo coisa que era estourado no fundo do mar lá não, para arrebentar aquelas vagas. Outra coisa, essa dragagem que eles vão fazer lá, quantas toneladas de comarão vai ser morto? Quantas toneladas de peixe vai ser morto? Além da morte imediata de peixes e outros animais, a pesca será paralisada por meses ou anos, devido à poluição das águas, ocasionada pela gigantesca pluma de sedimentos contaminados, que passará a dominar o cenário da Bahia. Mesmo assim, as licenças ambientais para estes empreendimentos estão sendo concedidas pelo governo do estado de Santa Catarina, sem o devido cuidado. Conforme os errimas apresentados nas audiências públicas, os sedimentos que estão no fundo da Bahia estarão em frequente suspensão, impossibilitando de algumas formas a utilização da comunidade pesqueira da Bahia, eu digo para vocês, é de extrema importância não negociar o território pesqueiro. Caso alguma empresa venha fazer pesquisas ou vocês respondam questionários, não façam sem ter a garantia de que o Ministério Público Federal está acompanhando todo esse trabalho. Nós temos gente aí que está se vendendo por dois, três panos de rede, quer dizer, eles vão comer aquela rede ali, vão pescar onde? Eles pegam rede e vão pescar onde? Se eles vão proibir tudo de pescar. Onde é que eles vão pescar? Prometeram um monte de coisas, né, falando que, ah, o porto vai sair ali, mas nós vamos gerar emprego para vocês, nós vamos dar curso, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso já faz que quase um ano de lá para cá desapareceram. Segundo o que eu fiquei sabendo, eles estão trabalhando só com as pessoas ali da região de São Francisco, né, parece que, segundo a gente ficou sabendo, que eles estão ganhando cesta básica, estão ganhando motores de popa, embarcação, redes. Então, por isso, eu peço que a colônia de São Francisco do Sul saia de cima do muro ou saia dessa capa que eles estão escondidos e venha nos defender. Os empreendimentos vêm com suas audiências públicas, tipo, querendo manipular os pescadores e muitos pescadores não estão sabendo o que está acontecendo. E a gente observa que o empreendimento, ele entra devagarzinho, ele vem trazendo pessoas, ele vem trazendo gente, ele apresenta certos benefícios individuais para algumas pessoas. As pessoas, normalmente, acabam se rendendo por uma fragilidade, seja econômica, seja familiar. Quando a pessoa se toca, que ela está defendendo um interesse oposto ao dela, é tarde. Vão trazer emprego para nós, que vão trazer. Mas você vai ver em firma terceirizada, vai pegar o pessoal tudo de fora. Daqui, que pescador que é pescador, ele nem estuda, não tem. Como é que ele vai pegar? Para ficar varrendo o pátio, então fica na pesca. Eles até ofereceram o curso, só que, sinceramente, eu sou pescador. Eu não vou fazer um curso do Senai para ser pedreiro, para trabalhar na obra e depois ser dispensado. Então, essa parte não me interessa nem um pouco. Os negócios de dizer que vai dar tantos empregos, não vai dar, isso tudo mentira. Porque eles vêm, põem máquinas modernas e o pescador vai ficar vendo avios. O pescador não quer nem ser pedreiro, nem carpinteiro, nem servente. Quer ser pescador e quer defender o seu território que está invadindo com esses portos aí. Eu sou pescador, moro aqui no portinho da Caieira. E eu só queria mandar uma pergunta para os homens da TGB. O porquê que no projeto deles, né, que quando eles fizeram as fotos aéreas, que isso aqui tamparam com a peneira, que virou tudo de mato. Onde é que está a nossa comunidade daqui? Eu só queria fazer essa pergunta a eles e também gostaria de ter uma resposta, né. Outra coisa, a sondagem que eles fazem, né, eles só vêm com a maré estufada, cheia. Nunca com a maré seca, quando aparecem as lajes, os pontos das pedras de fora, né. É tudo tampado assim, que nem fosse tampado assim, uma peneira. Isso eu queria saber o porquê. Eu queria uma explicação sobre isso. Se nós que estamos nascidos e criados aqui não temos o nosso direito de pescar, como é que as grandes empresas, as grandes indústrias têm o direito de chegar aqui e construir porto, construir outras coisas e tirar o direito dos pescadores, né. Então, por causa disso, nós temos que lutar antes, antes que faça para nós defender o nosso patrimônio. A Carta de Itapuá, documento redigido e assinado pelos próprios pescadores contra o licenciamento de grandes empreendimentos que ameaçam a sustentabilidade da Bahia. Foi lançada em março de 2016, no primeiro congresso dos pescadores artesanais em defesa dos territórios pesqueiros da Ababitonga. A Carta de Itapuá vem para mostrar esse caminho. Com ela, nosso movimento de defesa e luta pela regularização e demarcação dos territórios pesqueiros artesanais da Ababitonga. Por este documento, se exige que todos os processos de licenciamento ambiental sejam suspensos, até que o território pesqueiro seja mapeado pelos pescadores em conjunto com o Ministério Público Federal. Pescadores da Ababitonga unidos, a luta está apenas começando! Minha História da Ababitonga unidos, a templ 원 genuírnia, a pionerinau passata de Instânato de Flíito incêndio, c Seutes del Vídeo repleta skillset les restos, em conjunto com ele,cerina dos others veteres de nevem dire o coordenBy. Incêndo no controlador do Roman Baltas sejam suspensos, com o걱 similar do Itapuá invasélir a comunIás vienen com os grandes objetos, mas os Defence segundos fijos imaplicações com os siglos. Encerrando então esse segundo bloco, agradeço aí a participação de vocês do programa. Faço contato com Gerd Fischer. Nós vamos falar mais sobre Bahia da Babitonga, educação ambiental e Bahia da Babitonga para sempre. Até o próximo programa Ecologia em Ação. Legenda Adriana Zanotto